Diego abraçando o Barney agora Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos perdidos Parabéns a você, nesta data querida Felicidades, muitos anos perdidos Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos perdidos Felicidades, querido Noah Felicidades, muitos anos perdidos Felicidades a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos perdidos Felicidades, muitos anos perdidos Obrigado. Obrigado.